Agora Vitor, quem tá pipocando agora é você, nem eu Assassino de 36 segundos, Acelino Popó Freitas Amarelou, a primeira porrada que eu tentei dar nele, pegou em você, sorte dele né Quem quer ver porrada do Vitor Belfort e Popó E aí galera, na pesagem aí do Fight Night, ou seja, do Fight Music Show, faz tudo parte, tá certo? Vou deixar o link aí abaixo do vídeo completo aí do Fight Music, tá certo? Vai ter link dessa treta aí do Popó Vitor Belfort Tem também aí o Popó falando aí das suas tretas aí do Bambam ainda, tá galera? Algumas coisas que ficaram aí pra resolver e esse vídeo está imperdível, tá certo? Fala aí do Vitor Belfort e da situação da luta, tá galera? Então, vamos deixar de conversa, bora direto pra o vídeo, tá certo? Vamos lá Agora Vitor, quem tá pipocando agora é você Você pediu 89 quilos, a gente pode lutar com 85 quilos Pronto, já tá em sua mão, só depende de você Senão a gente vai botar outro pra lutar no Fight Music Show 5 Senhoras e senhores, para ciceronear este evento comigo Eu quero trazer pra vocês a lenda do boxe nacional e mundial Ele que está aqui hoje para prestigiar nós O assassino de 36 segundos Acelino Popó Freitas A lenda Hoje pega essa mão, não nasce mais pelo Outra coisa, quem quer comprar a camisa 36 segundos da Fight Music Show, tá aqui ó Alguém lembra aí o que foi que aconteceu em 36 segundos? Alguém lembra quem foi que disse que ia chocar o mundo? Jogue Aguentou 36 segundos Muito né Eu aguento mais que 36 Não, qualquer pessoa aqui aguenta 36 segundos Mas Bambam, certeza que não Alguém aqui correndo aguenta mais que 36 segundos Muito, muito, muito Nós temos essa camiseta pra vender Eu aguento mais que 36 segundos Está aqui disponível na nossa loja Assim como essa aqui que é a minha preferida Assine o contrato, vai encarar ou vai amarelar Essa aqui eu fiz em homenagem ao Naldo Naldo, tamo junto Amarelou Falar, até o papagaio fala, né mestre Quero ver, é subir lá É, tem muitos na Fight Music Show que fala E não vai pra cima do ringue Pra decidir a onda E o Fight Music Show é isso Você procura a treta fora Arranja a bagunça toda e vai decidir aonde Em cima do ringue Não é pela cara que você conhece o lutador E nem pelo tamanho, né Você tira por mim Se fosse isso Bambam, Bambam, Dublé É isso que a gente estava falando hoje, né Se fosse isso Bambam, Dublé Todo mundo já tinha derrubado Não é mais assim Você faz aquela intimidação pra falar pra ele Ó, eu tô aqui Amanhã eu vou te pegar Entendeu? Não é você vai falar Ah, eu vou ganhar a luta porque eu fiz a encarada Nada a ver Você faz a encarada pra mostrar pro cara Que você tá ali e você tá preparado E vamos pra porrada A primeira porrada que eu tentei dar nele Pegou em você Sorte dele, né Que você tava no meio Foi na coletiva Na coletiva de imprensa Foi em dezembro em São Paulo, né Foi, pegou em mim É Eu falei pra ele Ele falou uns três minutos Dando entrevista Falou uns três minutos sentado E eu parei e deixei ele falar Ele acabou de falar O microfone veio pra mim Pontei meu direito de resposta Ele me encortou na primeira palavra Eu falei Seu viado Se você continuar falando Eu vou te dar um tapa E ele continuou Eu levantei E quem tá no meio Mamar Eu falei É amigo Tá no meio Lascou também Na coletiva Porra, isso Na coletiva, né E aí teve também Na coletiva da minha luta Contra o Dublinho Um ano passado E eu falei Se você for pra coletiva Eu vou te pegar Mas esse pegar Não é uma coisa que Ah, porra Pega o cara no ringue Mas porque ele falou Tanta merda Tanta coisa com o meu nome Ele mentiu Muito sobre mim Falou um monte de besteira Que isso me levou Pro meu pessoal E levou pro pessoal Mexeu com minha família Mexeu comigo Aí eu fui pra cima dele Foi isso E quando terminou a luta A esposa dele chegou No meu vestiário A gente comemorando Tudo E ela pediu Mais de dez vezes Perdão Desculpa Ele tá aí Bate um papo com ele Pra acabar essa história Ele é chato Ele é chato a si mesmo Entendeu Fala com ele Perdoa ele Foi na hora que eu fui Deu um abraço nele E ele Covardemente O cara é malicioso Ele já tava com o celular Pra fazer já A filmagenzinha Pra depois Todos vocês pensarem Que foi uma luta Na verdade Armada Não teve armação nenhuma Se hoje Ele estiver aqui Eu bato nele aqui também Porque é um cara Que me levou pro meu pessoal Foi algo pessoal Comigo Não foi nada de luta Nada disso É pessoal Eu e ele Inclusive o senhor se ofereceu Abatendo todos Que você já bateu Os três Pelé Doublei Bambani Uma noite só É fazer assim Fechar o olho Quem quer ver porrada Duvido o meu fã E popó Com a palavra A lenda É tudo Acho que pra gente chegar A uma luta A gente tem vários acordos E um dos maiores acordos Que eu tenho com ele É a questão de peso Meu peso de luta 75 quilos Victor Belfort Eu fiz uma proposta Pra ele descer pra 80 Ele não quer Ele só quer 89 quilos Ele travou Ele travou em 89 quilos Nem eu e nem você Bora fechar 85 quilos Pronto Ficou ali na metade Nem eu e nem ele A gente fecha 85 quilos Agora eu quero ver Se ele é homem o suficiente Pra continuar Fazendo o desafio dele Quem quer ver Saluda Diga A Celina O popó Não precisa provar Nada pra ninguém Ele já tem história Ele já é uma das maiores lendas Do Brasil Ele luta com quem ele quiser Falou Ah Ele está lutando com influenciadores Ele falou Tá bom Traga o Victor Belfort O que a gente faz Nós da organização Fight Music Show Iremos organizar essa luta E agora estamos em paz Em contrato atual É só ajustar E hoje veio a declaração Aceito que sejam 85 quilos Ele queria 80 O popó pesa 75 Agora está mais forte Porque está em Curitiba Comendo os melhores Estão comendo só carne Carne todo dia Hoje foi batida Ontem foi o Fer Antes foi o Blue Não tem um acarajé Um acarajé Mas aí meu irmão Você dobrava de peso E agora está em Curitiba